São sonhos quarta-feira, 15 de dezembro. Lobão inicia um plano de vingança contra Gael e diz eles vão me pagar direitinho. E o que é de Gael está guardado. Ele abre um alçalpão no chão da academia e pega um dinheiro e diz vai nos ajudar na vingança. Luiz diz mas mexe esse dinheiro dá para a gente viver fora do país. Lobão diz meu sonho antigo é acabar com Gael. Jurei que acabava com ele e a hora chegou. E diz Lobão voltou. Luiz diz até eu fiquei assustado. Ele dá uma lista a Luiz e diz compra tudo isso. Ele olha uma foto de Gael e diz estava com saudades de mim. Fura a foto no prego na parede e diz fica não. Nath continua treinando e lembra dela beijando Lobão. O doutor diz que Lobão está sendo procurado pela polícia. Ela diz Lobão é um homem bom. Bianca diz a cobra que não dá para esquecer tudo que ele fez com ela. Ele diz que vacilou com muita gente. Bianca inumere e diz é com a Ruiva, com Duca, com Wallace. Mas que ele também fez coisas boas e a vida deve ser isso. Equilibrar as coisas boas com as burradas que fazemos. Cobra diz vou levar essas palavras para a vida. E completo, o médico falou que meu coração parou e que eu ganhei uma nova vida. Já que eu ganhei uma nova vida vou fazer o que é certo. Bianca diz então podemos começar do zero. Jade dá uma vitamina cobra. Karina diz que está adorando essa nova família. Luiz chega com as compras e Lobão reclama que ele demorou horrores. Jade acha que cobra está quente. Cobra diz que ela mudou a vida dele. E Jade diz que pegou gosto e acha que seria melhor enfermeira do que bailarina. Com a ajuda de Luiz, Lobão muda seu visual e assume o nome de Barreto. Professor Barreto. Lucrécia diz que Cobra está se recuperando bem. E que tal Jade então voltar a investir em sua carreira? Jade diz que está enferrujada e completa. E se eu quiser outra coisa? Jade decide estudar para ser enfermeira. E diz para a mãe qual o problema? Seria o meu sonho ou seu sonho? Só queria ser bailarina para te agradar. Lucrécia diz e o prazer de estar no palco sendo aplaudida. Jade diz eu descobri o prazer em cuidar dos outros. Dá atenção, carinho. Lucrécia diz você bateu com a cabeça e agora quer ser Madre Teresa de Calcutá? Jade diz assim que abrir as inscrições para o vestibular vou tentar a enfermagem. Lucrécia diz não estou te conhecendo. Vamos dormir e espero que amanhã você tenha desistido dessa loucura. Jade vai arrancar os cabelos e fala não vou me mutilar e vou atrás dos meus sonhos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata que está todo dia aqui no canal nos nossos vídeos falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir ajuda de vocês que está aí do outro lado e que assiste nossos vídeos todos os dias. E cada um que está aqui no nosso canal ajudar nem que seja um pouquinho com um real já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo. Ajuda a gente. O pai de Pedro da vida real vai conversar com Renê e João e quer que eles façam parte do seriado dele. O diretor diz que o perfeitão seria o lugar perfeito. Renê apresenta a Delma ao diretor e ele diz que quer usar o restaurante como locação. Ela diz por mim tudo bem. Lincoln diz que ele o lembra alguém. Lobão olha vídeos na internet para ver como falar e se comportar como professor. Tio Barretti diz que vai tirar Nath do hospício. Eu vou fazer ela lembrar do que eu quiser. E faz como fará quando chegar lá para pegar Nath. Duca comenta com Gael sobre o desaparecimento de Nath e diz que tinha esperanças dela reaparecer. E diz que acha que apagaram ela. E completa que não consegue continuar a vida sem deixar de pensar no que pode ter acontecido com Nath. E ainda por cima, sem saber se sua luta vai ser anulada ou não. Lucrécia diz que Jade encasquetou que quer ser enfermeira. Edgar e Nando convencem Lucrécia a apoiar Jade na busca de seus sonhos. Os três cantam a música da abertura da novela. Lobão continua ensaiando e Luiz arruma um carro. Lobão manda ele também arrumar um cafofo para ele e Nath. Nath lembra do Lobão, mas só tem flash de coisas boas. João conta a Bianca sobre seu papel no seriado. João diz que eles ainda ficarão famosos juntos e farão muitos casais na TV ainda. Lucrécia apoia a filha em correr atrás de seus sonhos. Cobra entra na sala e vê a cena. Lucrécia olha a caixinha de música e diz minha bailarina cresceu. E diz meu sonho é só que minha filha seja feliz. O doutor avisa Nath que ela tem visita do tio Barreto. Ela diz que não lembra e que só quer ver se foi Lobão. O doutor avisa a Lobão que ela não quer ver ninguém e que ela sofreu um trauma. Lobão força a barra e consegue ver a tal sobrinha. Ele chega para Nath e diz você não lembra de mim? Ela diz não lembro de tio nenhum sai daqui. Ele completa tem certeza que não lembra de mim meu anjo? Ela olha com aquela cara.